Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou no projeto A Casa do Zero e vou estar ensinando você a fazer a emenda aqui de um conduíte para o outro. Então você vai conferir após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro. Que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil. Direto de Monte Santo na Bahia. Se inscreva e compartilhe. Então pessoal, está aqui. Esse pedaço de conduíte foi colocado aqui nesse pilar. Então a gente vai fazer a emenda. Eu já fiz a emenda desse daqui. O que é que você precisa para você estar fazendo a emenda do conduíte? Você tem que ter essa fita aqui de instalação. Essa preta só serve dessa para você fazer esse tipo de trabalho. Então você vem aqui, deixar aqui ele rentinho. O conduíte certinho para ele não ficar assim, ele torto. Então você acertou aqui com a faquinha. Aqui também deixar aqui a boquinha dele certinha para não ficar torto para ele encaixar aqui. Então você vem aqui, coloca a fita aqui, primeiro para dar sustentação. Aí você vem aqui, encosta um no outro aqui certinho e já passa a fita. Então aqui já vai passando aqui do outro lado também, do outro conduíte para fazer a emenda. Lembrando você pessoal, que não é inscrito aí no canal, que se inscreva. Compartilhe sempre aí no meu vídeo com seus amigos, que é dessa forma que vocês me ajudam. E deixa um like aí para você fortalecer o vídeo. E qualquer dúvida, é só você entrar em contato comigo que eu estou pronto sempre para ajudar vocês. Então aqui, passou bem. Aqui no meio da emenda, você capricha bem aqui a fita, que é para dar sustentação. Então você veja que é prático. Então tem que passar bastante fita, porque às vezes precisa você dar uma esticadinha nele, e ele não corre o risco de se soltar de novo. Então sempre a gente usa bastante fita. Então veja como foi que ficou. Então aqui, eu já vou passar ele aqui para a caixinha. Então ele já vai ficar aqui, certinho. Aqui está os outros pessoal, que a gente emendou. Tem esse daqui, esses dois, que a gente emendou. Então você vê que fica um serviço prático. Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer o meu bom Deus, por ter me dado paciência, inteligência, por fazer esse vídeo para você. Quero agradecer o meu parceiro Rubinho, por ter me ajudado a gravar esse vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.